Que ela amava dentro daquela casa, vamos lá Bom, apartamento 201, olha só, desse Gonçalves é muito fino, ó, quer ver? A porta já tá aberta, ó lá, ó quem tá aqui, vem aqui Você é quem acabou? É... Qual o seu nome? João E como chama a sua bisavó? Desi Gonçalves Tá, olha Desi Gonçalves Ele sabe tudo Gente, Desi Mas ele, vem aqui, vem aqui Você fica muito feliz quando você tá do lado da sua bisa? Fico E se a bisa morrer? E se a bisa morrer, Deus me livre, não fala uma coisa dessa Que pergunta é essa? Eu vou ficar muito triste Quem é a sua avó? Desimar Por favor, Desimar, tem que te dar um beijo também? Eu tenho... Tá todo mundo, tá todo mundo em família aqui hoje? É, hoje viemos aí dar um olá pra vovó Você é guerreira, você é guerreira, olha a filha que você conseguiu Pois é, a minha guerreira, a luta que eu tive pra fugir da minha personalidade, porque eu tava... eu era descachada Eu não podia ter uma filha descachada, e ela nunca foi, e ela nunca foi Você não tem nada a ver com a sua voz? Não, realmente a gente é diferente A gente é diferente Mas os meus valores foram passados por ela Foi passados? Foram passados por ela Olha que bacana O intrínseco, o principal, o que conta foi passado por ela Mas vocabulário não tem nada a ver com a educação, olha a educação Não, e também é uma questão de personalidade Eu não tenho, não é meu estilo, né? Então aqui a gente começa a ver, aqui você tem algumas fotos, não é? De pessoas que você tem um carinho grande As minhas pessoas queridas As minhas pessoas queridas A Faustão 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 O... o que é? O Boni O Silvio Santos Os meus netos aqui Minha filha Ah, o seu netinho aqui, ó É ele, o João, esse é o João É o João Então eu tenho a filha, a filha do Faustão Essa aqui é a filha do Faustão? É a filha do Faustão Nossa, mas que linda de menina linda essa aqui Linda, linda ela Parece uma modelo, não é verdade? É uma criança linda Aqui você tá fora do país, nesse, nessa foto aqui, ó Não Aqui você tá fora do país? Não, não me lembro, não me lembro das fotografias que eu tiro E aqui também tá com o Faustão Eu fui no casamento do Faustão com a segunda mulher dele Que a primeira era muito minha amiga E essa também é uma grande pessoa, sabe? Eu fui até uma festa a semana passada na casa dele Foi uma beleza, uma casa linda, um palácio É? O Faustão mora muito bem, muito bonita a casa dele Tem uma amizade grande com o Faustão, né? Ele sempre foi meu amigo É uma pessoa muito boa, sabe? Pessoa muito caridosa Não é só pra mim, não Mas pra todo mundo que convive com ele Vem cá, aqui tem muitas fotos suas, ó O pai dela é esse Ah, esse aqui? O pai da Desmar Ah, esse aqui? Você deixa ele do lado de um altar? Não, claro E com ela Como que ele chama? Ademar Ademar Ele é um homem casado Eu não posso nem... Eu até faço mal de falar isso Porque os filhos dele da Desmaria Pode se sentir... Até ofendidos Porque ele... Ele foi com um homem tão caridoso Mas eu vivia com outra pessoa O cara que era meu companheiro Mas eu dizia que era meu marido E aí aconteceu? Não, não aconteceu Eu fui almoçar com ele e tossi Ele tossi Ele disse, você está doente? Ele tossi sangue Eu estava tuberculosa e não sabia Você estava tuberculosa? Ele me levou Desci Por que você não vai ao médico? A pobade está na garganta Eu não sabia que eu estava tuberculosa Mas ele já estava pra morrer Tuberculosa O rapaz que ele ia comer Aí ele me levou pra... Pra... No médico Já era famosa na época? Já era... Eu já era estrela da Casa de Caboclo Junto com o Janará que é Ratinho Daí então Da que eu irei E aí ele te ajudou? Ele me levou pro sanatório em Santos Dumont Nossa Porque ele foi o que descobriu Pagou o sanatório sete meses Ele me visitava Me visitava como amigo Me visitava como amigo Muito carinhoso Pagava tudo Quando eu tive alta Um médico Ele disse Agora eu vou te levar Me levou pro Rio Alugou um quarto Você quase faz sua vida, minha filha Eu me deu um beijo Fiquei grata na primeira Que dei com ele Deixa eu... Deixa eu falar... Aqui é a sua filha... Ela é bailarina? Foi bailarina? Não, ela foi... Fez curso Curso de bailar... Ela foi no Jato Municipal Nossa, que linda Até curso Aqui a gente tem... Quem é essa noiva aqui? Desse aqui, olha Essa noiva É ela, o casamento dela Foi quando ela casou? Quando ela casou Ela casou assim, simples Vestidinho curto Que lindo Você já... Você casou de... Você chegou a se vestir de noiva Alguma vez? Eu não faço essa palhaçada Porque eu já era uma mulher Já vi vida Já conhecia o mundo Já conhecia até o homem Mas... Como é que eu vou casar? Eu acho que lá... Isso... Casamento... É... Na minha época Uma moça se prezava... Mas hoje em dia Você acha que tem uma... Não sei Mas eu não... A... Cadê ela? Olha uma sala ampla Aqui é a minha casa que eu morei... Que a mamãe comprou com o papai Eu morava nessa casa de Santa Maria Ah... Aqui você que morava nessa casa De Santa Maria não está lendo Aqui... Aqui é toda a sua sala... Pode acender aqui a luz Desi? Como é que acende? Aqui ó... Ó... Aqui tem luz ali também Olha aqui ó... Aqui... Aqui você... Você gosta de ficar na sala? Qual a parte da tua casa que você gosta mais Desi? Qual... Olha que luz lindo... Olha que luz isso... Isso é um... Importado Não... Eu trouxe a Turquia Da Turquia? É tudo de plástico Ah... É tudo de plástico? Não é pedra... É plástico Nossa... É... Você fechou na Turquia já? Não... A passeio? Passei... Eu tomei um barco... E lá no mar... Lá no meio do mar... Tinha uma casa de luz Aí você trouxe... É... Mas você tem uns tapetes muito lindo aqui na tua casa Ah... Isso eu trouxe da Turquia... Trouxe... Alguns eu comprei... Não... Não... No exterior... Enfim, né? Esse aqui... Esse aqui é a tapete... É persa? Turco... Não, esse é Turco... Esse é Turco... Aquele que é persa... Esse aqui da sala... Deixa a gente mostrar... Pode mostrar, Desi? Olha aqui, ó... Lindo... Um tapete maravilhoso... Você já fez muitas festas aqui na tua casa? Muitas festas... Eu... Festa assim... Eu... Encontros... A gente fazia... A Globo... Quando eu tava na Globo... Tinha muita... Muita... Muita relação... Relação... E motivação... Pra... Pra arranjar papos... Papos... De pessoas importantes... Legal... Muito bacana... É... Aqui a gente... Ai Desi... Esse quadro é muito lindo... Olha aqui, ó... Quem pintou esse quadro? Eu quero um desse... Eu vou mandar fazer um desse... Pra mim... Idêntico... Muito lindo... Papai... É o meu pai... Aqui é seu pai? Meu pai... Olha que quadro lindo... Olha... Aqui aparece a Desi... Muito... Lá em Madalena? Lá de Madalena... Ele não é de Madalena... Ah... É o Henrique Rezende... Henrique Rezende... Ótimo... Você viu a estátua que ele botou? Viu... Aquela estátua... E as telas enormes... Telas dele... Olha aqui... O pai da Desi... Como chamava seu pai, Desi? Manoel Gonçalves Costa... Seu Manoel Gonçalves Costa... Ele era filho de negro com português... Papai era... Vovô era... Vovô era... Vovô era... Português de... De Coimbra... Usava tamancos... Capa... E... Era um homem... E era coveiro de suministério... Era... E papai era alfaiate... Alfaiate... O grande alfaiate de Madalena... Desi... Você gosta de porcelanas... A gente percebe que você tem umas porcelanas chiquérrimas... Eu tinha 10... Jogos de... Tinha aparelho de jogos de coisa de jantar... Você teve de tudo já, né? De tudo... Hoje... Hoje eu não tenho saudade de nada... Você não tem saudade? Eu fiz tudo... Não tenho saudade de nada... Nem de ninguém... É verdade... Esqueci... Passou... Graças a Deus... Você conhece quase o mundo todo, né? Conheço... A Globo patrocinava pra mim... Todos os anos... Volta ao mundo... A Globo te dava... Nas suas férias... Passeio... Passeio... Volta ao mundo... Bonnie... Foi um grande companheiro meu de trabalho... Me deu uma força... Me deu uma... Uma... Tragem de ser Dersi Gonçalves... Dersi... Você me falou uma coisa... Você falou na Globo agora... E você deu uma declaração... Há pouco tempo... Que me chamou muito a atenção... A Nair... A Nair Belo morreu há pouco tempo... E você deu uma declaração... Que ela morreu feliz... Porque morreu dentro da Globo... Claro... A paixão de todo mundo é Globo... O que é Globo fazer? Você acha que você iria ser mais feliz... Se acontecesse um dia... Que você morresse dentro da Globo? Não, não quero... Eu quero morrer em qualquer lugar... Eu quero morrer em qualquer lugar... Eu não quero é sofrer... Eu peço a Deus... Que não venha nesse castigo... Nem de sofrer... Nem de ir para o asilo... E por que ela morreu feliz lá dentro? Porque a paixão dela... Ela voltou... Ela gostou de trabalhar na Globo... A paixão da Nair... A Nair... A Nair é uma mulher muito engraçada... Mas a graça da Nair... A Globo não chamou... A Globo nunca... A Globo nunca... Não soube explorar a graça dela... Não soube explorar a graça dela... Depois botou ela... Como cômica... Por que que a água do mar é salgada? Porque tem muito bacalhau... Botou ela como cômica... Ela falou... Quer coisa melhor do que isso? Mal referindo... Você corre dentro do homens... Na Globo... Porque a Globo... É a história... É a história do Rio de Janeiro... Porque ninguém conhecia televisão... O Boni deu um empurrão... Na conta... Agora todo mundo faz televisão bem... Todo mundo quer... O Boni é o mestre... O mestre da televisão... Você foi a primeira artista... A ser contratada pela Globo ou não? Eu não... Eu contratei o Boni... Você contratou o Boni? Eu falei... Não... Não faço mais nada... Se não chamar o Boni... O Walter Clark... Eu não queria... O Walter Clark... Eu sabia que ele era grande para a Globo... Mas antes de você entrar na Globo... Você foi a primeira artista da Globo? Eu fui uma das primeiras... Eu fui a primeira... Quem foi a primeira... Foram outros artistas... Eu entrei... Eu entrei no dia que estreou a Globo... Eu entrei para a Globo... Você era amiga do Roberto Marinho... Ou era profissional? Ele era um homem que nunca incomodou ninguém... Nunca implicou com... Artista nenhum... Nunca chamou atenção... Ele não tomava parte... É os diretores que tomavam? É... Os diretores que mandavam... A gente pensava que eles... É que eram donos... Ah... Nem sabia na época que era... Nem sabia que o Roberto Marinho... Era o rei da... Daquele império todo... Daquele império todo... Vamos conhecer o resto da tua casa? O resto da tua casa? Não... Ah... Aqui é o que? Aqui... Aqui é onde você mesmo faz a comida? A sua comida... O que você fez hoje de comida? Você fez comida hoje? Eu fiz... Deixa eu ver o que você fez... Deixa eu ver... Olha que carne é essa... Bife de panela... Mostra aí... Deixa eu ver de novo esse bife de panela... Aqui ó... Bife... Aí você mesmo que faz... Aí põe o que é? Feijão... Feijão... Aqui é... Arroz com moela... Ai, peraí que eu dei um pedacinho dessa moela... Peraí, deixa eu pegar um pedacinho... Adoro moela... Deixa eu ver... Cadê? Pode pegar? Deixa eu ver... Hum... Hum... Tá bom... Ou câmera também... Cadê? Ó, Vitinho... É Vitinho, né? O nome dele é Vitor... Eu já chamo de Vitinho... Aqui é água... Ah... Nossa, boa moela... Boa... Hum... Você falou que você adora comer? Não, eu não adoro... São duas coisas mais importantes da minha vida... Comer... É importante... Quem quiser, você pode julgar o que quiser... É... Anda pra outro lugar... Eu morro... Nossa... Que banheiro... Ai, eu num banheiro desse... Desci... Você que desenhou esse banheiro? Eu que desenhei... Eu que tenho minhas coisas... Só eu que faço... Aqui é bom, né? Porque olha... Vem aqui seu câmera... Dá até pra ver o câmera ali... Olha... Pelo banheiro... Aí... Aqui você tem as perucas, né Desci... Que é sua paixão... Hoje não tem mais nenhum... Aqui era tudo perfume francês... Não tem um aqui ainda... Não, tem um só... Tem um só... Hoje não tem mais nada... Nem quero... Nem quero me perfumar... Pra quê? Ah, mas pelo amor de Deus... Eu vou te trazer uns perfumes... Cadê o... Eu te dei um monte de perfumes... Onde você pôs os perfumes que eu te... Ah, você guardou... Aqui... Olha... Daqui a pouquinho você continua vendo... Ele ainda vai mostrar o banheiro todo... Que é um espetáculo... Vai pro quarto da Desci... Faz ginástica com ela... É um passeio... Pela casa de Desci Gonçalves... A gente tá matando... Saudade, né? Ah, pois é... Essa é... Essa aqui me deu uma coisinha... Essa que me deu foi Julinha, ó... Essa também fui eu que te dei, não foi? Foi... Olha aqui... Tem coisas lindas... Essa ali... Bijuterias, assim... Ô, Nessi... Você sempre... Teve uma época que você usava só joia... Só joia... Eu tinha tudo isso na joia... Hoje eu não tenho um... Um anel... Não quero... O que você fez com as suas joias? Eu vendi tudo... Por quê? Você passou uma necessidade? Não, não, não... Comprei... Comprei... Apartamentos... Não... Por quê? Vou andar... Pra me matarem... Pra tomar um... 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 Um dedo de ouro... Mas as pessoas pensam que você continua com joia... Não, não... Ele sabe que não é... Você já foi assaltada? Não, nunca fui... Nunca? Não, nunca fui... Não, não... Não quero... Me dar um relógio... Eu dei... O relógio dei... Foi o Faustão que me deu... Um relógio grande... Bonito... Ele pediu... Me dar o que eu quero... Estava... O outro... Peguei um... Dois meninos... Me dei a joia... Passa a joia... O menino... Não dá... Ele disse... Você sabe quem sou eu? Quem sou eu? Falei para ele... Estou até cinco ou só... Ele saiu correndo... No Puladão você falou isso? Aqui no Rio? Não, aqui no Rio... Aqui foi perto do Copacama da Pala... Nossa... Desci, aqui é só as roupas... Você tem... Desci, você tem noção de quantas roupas você já usou? Não tenho não... Eu tenho muita roupa... Ela nem sabe... Ela nem... Você não gosta de repetir roupa, né Desci? Gosto lá... Tem tudo muito bonito... Olha que lindo, gente... Que lindo... Muita coisa ali... Deixa eu ver aqui... Olha... Olha isso... Estou usando roupas caras... Aí você mesmo vai e escolhe... Eu tenho roupa do... Eu comprei Paris, da Itália... Tem que lava as suas roupas, Desci? Eu mesmo... Você mesmo vai pro tanque e lava? Não... Eu não mando no tanque... Eu não sujo roupa... Eu não sujo roupa... Eu também não mando produtores... Desci, olha essa que linda... Essa aqui ó... Olha que chiquérrima... Ih, esse é um vestido, né? É... Nossa... Eu preciso comer porque... Eu perdi apetite... Então eu me alimento forçando... Eu como biscoito... Eu tenho... Eu tenho... Os pés de moleque... Eu tenho... Aqui ó... Tem aqui... Aí o que... Ah, aquele... É... Girassol... Como é que chama isso aqui? Tremente de girassol... 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 Ele me ajuda... Eu percebo... Que aqui pela sua casa... Tem alguns telefones... Assim ó... Atendimento médico... Do lado da cama... Você já põe? Ah, claro... Porque se acontece alguma coisa... Eu chamo dali... Você já chama dali... Do telefone... Hoje mesmo eu também... Hoje mesmo eu queria... Eu passei mal... Você passa mal pela manhã? Não... Eu não comi... Eu não almocei... Não jantei direito... E eu preciso de alimento... Porque o do contrário... O intestino não funciona porque... Eu estou com 100 anos... As energias estão... Enfrenquecendo... Eu tenho que rebombar... Você tem medo... Posso sentar aqui um segundinho... Aqui na beirada da sua cama? Rebomba... Posso sentar aqui um segundinho... Comigo ó... Olha que fina... Olha que chique... Desci... Você tem medo de alguma coisa... De repente no seu organismo... Parar? De repente... Tem que parar... Porque eu não sou eterna... Ninguém é eterno... Ninguém fica... Eu só peço que não sofra... Não quero sofrer... Eu não quero ir para o asilo... Eu não quero ir para a UTI... Eu tenho pavor... De essas três coisas... Então eu quero morrer... Dormindo... Eu peço a Deus... Me faça... Me deixe... Me faça... Eu não rezo... Eu não sei rezar... Mas eu digo... Deus... Me acompanha... Não me deixe... Não me deixe... Sozinho... Me ensine a viver... Me ensine a morrer... Pronto... Acabou... É a minha reza... Entendi... Que bacana... Né? Você... Cada um tem um modo... Eu não sei rezar... Não preciso rezar... Eu peço direto a Deus... Direto a natureza... Como me fez... Me ensina e me leva... Agora... Me diz uma coisa... Você tem 100 ou 102 anos? Porque uns... Dois... Porque... Meu pai... Quando registrou... Registrou 100... Eu tava... Até... Ao século passado... Acho que o leão passado... Era maior... Então... Ninguém registrava... Nem filho... Ah... Não registrava? Registrou tudo junto... Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... E você já tinha dois anos de idade? Tinha dois anos... É... Foi o... O... Como é... O cara lá... Madalena... Que me disse isso... O... Como é que chama? O cartório lá... O certidão... O que eu disse... É de 166... Não... Não... É de 162... Nossa... Que me disse... Eu tenho... Eu não sou velha... Eu sou idosa... Agora... Com um apartamento desse imenso... Que a gente mostrou algumas partes... Não tem... Tem mais? Mais três quartos... Deixa eu ver... É... Você não se sente só... Dentro dessa pra casa não? Mas sente só... A vida é você só... A vida é você só... Eu não me sinto só... Eu saio pra rua... Eu gosto até de atropelamento... E tiroteio... Eu quero ver a vida... Você gosta? Eu gosto de ver... Ih... Eu vou lá ver... Tem ladrão... Tem ladrão ali... Tem... Eu vou ver... Isso é vida... Odessi... Agora pera... Antes da gente sair do seu quarto... Quando você acorda pela manhã... Uma vez eu peguei você fazendo uma ginástica... Você tem uma flexibilidade... Alongamento... Eu faço de nada... Como é que... Ó... O quê? Você põe a mão no... Não... E aqui ó... Deixa eu ver... Eu não consigo fazer isso nunca... Eu faço... Você não tem medo de se quebrar inteira não? Não... Quer quebrar o quê? Faço todo dia... Quanto tempo você faz esse alongamento? A menina vem me ajudar... Ela faz massagem no pé... Ela faz massagem... É... Ela faz tudo... Desi... Você chega aqui... Aqui... Eu tenho... Eu posso fazer tudo... E na cama você só faz esse... Com a perna pra cima... Faz de novo pra mim ver... Desi... Pelo amor de Deus... Olha aqui... Olha a flexibilidade... O quê? Aí você pega o outro... Aqui... Depois os dois... Aí você faz com os dois... Não dói... Mas... Não dói... Não... Eu não consigo fazer uma coisa dessa... Não dói... Os músicos estão... Estão... Emperrados... Você solta... Porque... Tudo precisa... Trabalho... Tudo precisa de lubrificação... Eu dou lubrificação... Esse banheiro você não usa, né Desi? Não... Esse eu dou de empregada... Legal... E aqui você tem um quarto de hóspedes, né? Que inclusive eu já dormi nesse quarto... É uma delícia... Quem quer fica aqui... Quem não quer... Bota o colchão perto da minha cama... E aqui você tem mais roupa também... Que você vai revezando... Muito legal Desi... Muito legal... Você está de parabéns... Porque assim... Você comanda a sua casa inteira... Comanda... Eu cuido... E lá... E brigo... Brigo... A ordem... E a disciplina... Qual o momento... Assim... Que você... É... Que marcou mais... Eu acho que tem vários... Mas o momento que marcou mais com você e sua mãe... Que assim... É uma coisa que... Que vem sempre na tua cabeça... Olha... O que marca são certas... Frases... Que a mamãe me disse... Acho que momentos... Certos... Que foram fundamentais... Que me deram assim... Referências para a vida... Uma... Eu me lembro muito pequenininha... Ela dizer para mim... Me pegar assim... A gente vai ser feliz... Na porrada... Então... Eu não tenho vocação para ser feliz... Ah... Ela falou isso... A gente vai ser feliz... Nem que for na porrada... Nem que seja na porrada... E foram sempre felizes... Sempre felizes... Não é que dizer que você é sempre feliz... Mas é uma referência... Porque... Ser feliz não é um sonho... É uma questão de decisão... Isto eu li uma frase... E achei fantástico... Ser feliz não é um sonho... É uma questão de decisão... Com esta frase da mamãe... Consolidou... Toda essa filosofia... Você tem que correr atrás... Não entende? Você tem que... Até as pequenas coisas... Te fazem felicidade... Se não... Se for esperar... Só os grandes acontecimentos... As grandes emoções... Aí você não tem tanta felicidade assim... Muito princesa... Eita que princesa... Que beleza... Então aqui... Agora... O trabalho no momento... É a divulgação do seu DVD... Eu faço... Estou fazendo... Algum trabalho aqui... Vou fazer... Vou fazer em Madalena... Três dias... Vamos fazer de festa... Para vender... Eu quero vender... Eu preciso de dinheiro... Eu... Então... Eu... Eu... Vou fazer festa de Madalena... Vou fazer... Vou fazer... Nos Estados Unidos... Vou quatro dias... Nova York... Miami... 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 Vou fazer em... Curitiba... Florianópolis... Vou fazer em... Friburgo... Tem muitos lugares para vender... Eu estou com um monte ali... Que eu já mandei para reformar... Pediu mais dois mil... Quanto que é cada? Vinte mil... Vinte reais... Vinte reais... E aí a pessoa vai... Compra... E só pode comprar... Quando tem show seu... Não... Eu ainda não botei a venda... Mas já vendi mais dois mil... Não é bonito... É lindo... É lindo isso... Deixa eu te dar um beijo... A vida é linda... Obrigado por ter recebido... Me recebido na tua casa... Mostrado essa casa linda... É uma pessoa querida... Eu sempre... Te apreciei muito... E... Acho você um cara... Na minha estirpe... Legal... É orgulho ouvir isso... E tá aí... Olha... Desi Gonçalves... Com cem anos inteiros... Na última pergunta... Se você pudesse escolher... Para viver mais cem anos... Você escolheria? Não... Eu acho que a pessoa... Não... Não tem condições... De... 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 Fora da... Da... Ninguém vive fora do prazo... Tudo tem prazo... Você não queria viver mais cem anos? Não... Não... O que que eu ia fazer? Ninguém ia falar comigo... Ela muda... Isso... As vezes... Você falou uma vez... Que as vezes você sai na rua... E tem pessoas que se assustam... Pensando que você é um... Um fantasma... Claro... Fico admirado de ver a minha... A minha vaidade... Que ainda não perdi... A... A minha inteligência... Não perdi... A minha capacidade de... De... De ser gentil com todo mundo... Eu sou... Eu beijo qualquer um... Eu quero... Eu quero... É viver... Bom... Agora só pra encerrar mesmo... Qual que é o segredo dessa pimenta que você toma então... Pra... Pra ficar tão bonita assim? Eu não compro pimenta... Não é a pimenta que me faz... É... 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 É o meu destino que me deu isso... Meu destino... Eu não sei quem me deu... Eu não sei... Porque eu sou Desir... Eu era Dolores... Virou Desir? Virei Desir... Linda... Olha só... Olha... Seu câmera pega desde o pezinho... Porque olha como ela é chiquérrima... E vocês vão ficando aí... Com essa imagem linda... Que é essa grande estrela... Esse mito... Esse monstro da televisão brasileira... Porque é o monstro da televisão brasileira... Que é a nossa grande... Só nossa... É brasileiríssima... Desir... Desir... Gonçalves... Nessa canção feliz... Meu coração te diz... Tu és a própria vida... Pra mim... Ai... Ai... Olha... Daqui a pouquinho... Desci... Pra você... Continuar matando saudade... Com o nosso repórter Julinho do Carmo... Lá em Madalena... E uma entrevista que ela deu... Quando completou 100 anos... Foi recebida com banda de música... Na cidade e tudo... Aí ela levou o Julinho no túmulo dela... Pra mostrar onde ela ia ser enterrada... E contou toda a história da pirâmide... Daqui a pouquinho... Você confere com a gente... A pirâmide onde ela foi sepultada hoje... A 1h10 da tarde... 13h10 minutos... Lá em Santa Maria Madalena... Lá em Madalena...